E aí pessoal, beleza? Aqui é o canal Family Família, eu sou o JC e eu tô lendo uma notícia interessante aqui, deixa eu mostrar pra vocês. O governo do Canadá está contratando empresas na área de tecnologia para desenvolver mais os talentos do Canadá nessa área. E como o Donald Trump não está renovando o visto H1B para muitas pessoas, essas pessoas não estão conseguindo retornar para os Estados Unidos e são profissionais bem importantes para o crescimento das empresas de tecnologia. Então o que o Canadá está fazendo é, ele está fazendo um programa aonde eu li já e traduzi, eu vou mostrar pra vocês aqui, vou ler um pouco aqui, porque de cabeça também não dá, mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então o que está acontecendo é isso aqui, vou passar aqui pra vocês, o Canadá está mirando o talento tecnológico adotado pela preocupação da imigração nos Estados Unidos. Deixa eu passar devagar aqui, como eu fiz uma outra vez, quem quiser ler vai poder ler depois. Mas basicamente gente, o setor de tecnologia do Canadá, que tem lutado há muito tempo para competir com o Silicon Valley, ele está aproveitando a posição de endurecimento dos Estados Unidos na imigração em uma tentativa de atrair os melhores talentos para o Canadá. No caso, eles estão com o slogan, venho para o Canadá, onde há cidades como os cosmopolitas, tem saúde universal, ou seja, saúde grátis, você não precisa pagar. E o mais importante, mais certeza sobre as permissões de trabalho e os requisitos de entrada que muitos executivos sentem na falta na administração do Trump. Bem, eu estou passando devagar aqui pra você poder depois ler com calma, tá? Pra vocês terem uma ideia aqui, nessa tradução que eu fiz, tem um ponto aqui do artigo que diz que o Canadá está tão interessado em receber esses profissionais da área de tecnologia que antes demorava um ano pra que uma autorização de trabalho fosse emitida pelo governo do Canadá. Agora, o que as agências, os agentes governamentais do Canadá estão fazendo, eles estão atuando juntamente com as empresas que estão entrando nesse programa e essas empresas, ao invés de ter que esperar durante um ano, eles estão conseguindo fazer com que o empregado tenha autorização de trabalho em duas semanas. Então, eles estão correndo contra o tempo, eles estão cortando de um ano pra duas semanas o prazo que as empresas tinham que passar pra elas conseguirem os seus empregados nessa área de tecnologia, pra eles poderem estar totalmente documentados, né? Com permissão de trabalho do governo, pra trabalhar pra eles. E é um esforço conjunto de empresários, de agentes do governo. E tem uma empresa também que ela se chama Extreme Venture, se você tem capital pra você investir, tá? E você quer abrir uma empresa na área de tecnologia, na área de internet, de cloud. Então, essa empresa aqui, essa Extreme Venture Partners, ela que está à frente em Toronto, ajudando outras empresas a se estabelecer e dando todo o suporte e fazendo contato com o governo canadense pra que essas empresas possam se desenvolver lá. Aqui também tem outra reportagem, eu vou deixar as duas reportagens, o link na descrição, tá ok? Canada wants Silicon Valley Stack Employee. Mas não só os empregados da área técnica do Vale do Silicon, eles estão abrangendo qualquer outro lugar também, segundo o que eu li aqui nesse artigo. Tá ok, pessoal? Não vou me delongar muito aqui, o recado tá dado, se você faz parte dessa área de alta tecnologia, dê uma olhada no governo do Canadá, dê uma investigada, porque eles estão trabalhando firme pra conseguir esse tipo de pessoal especializado em área técnica e estão fazendo o processo andar bem rápido, tá ok? Aqui é o JC com mais uma notícia beleza pra você. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, se você não tá no meu canal, entra no canal do JC, beleza? Até mais, bye bye.